Tá sentindo a energia? Já tentou me esquecer Só que não adiantou Quantas vezes tentei dizer Só você não me escutou Um cara que me ama eu encontrei Estava do meu lado quando eu precisei Você estava a par de abandonar Não quero mais você Esquece de nós dois Agora já é tarde Pra jurar algo a dois Sempre te quis tão perto Só que desisti Agora você ama Ao me ver partir Agora eu não quero mais Agora amo outro rapaz Um cara que me ama eu encontrei Estava do meu lado quando eu precisei Você estava a par de abandonar Não quero mais você Esquece de nós dois Agora já é tarde Pra jurar algo a dois Sempre te quis tão perto Tu só que desisti Agora você ama Ao me ver partir Agora eu não quero mais Agora amo outro rapaz Agora eu não quero mais Ana Catarina O novo hit do Brasil Tem amores da vida Que não são pra vida E nesse caso eu e você Somos a prova viva E tem começo que o fim Nem passa na cabeça Até que um belo dia Esse dia chega Chega chamando pelo nome Quem chamou de amor A boca que falou Te amo Falou que acabou E o nosso pra sempre Infelizmente não vindo Apesar de não te comover Com o meu sofrimento Mesmo que sair da sua vida Seja um livramento Apesar de não valer o álcool Que eu tô bebendo Mesmo que você ligue o foda Se cê segue sendo A maior saudade De todos os tempos Canal Bruno Salles Canal Esporte Paredão Esquece! Chega chamando pelo nome Quem chamou de amor A boca que falou Te amo Falou que acabou E o nosso pra sempre Infelizmente não vindo Apesar de não te comover Com o meu sofrimento Mesmo que sair da sua vida Seja um livramento Apesar de não valer o álcool Que a Ana tá bebendo Mesmo que você ligue o foda Se cê segue sendo A maior saudade De todos os tempos A maior saudade De todos os tempos A noiva nem chegou E já tem gente chorando Um noivo todo orgulhoso Apreensivo e nervoso E eu de fora só olhando Bem feito pra mim Quem mandou não dá valor A um homem perfeito Lindo, dedicado e muito direito Falando nele, olha só ele chegando Mas os seus olhos não estão brilhando Esse homem não pode se casar com ela Ele ainda me ama Ele não gosta dela Não posso te perder mais uma vez Cancela o casamento e volta pra sua ex Esse homem não pode se casar com ela Ele ainda me ama Ele não gosta dela Não posso te perder mais uma vez Cancela o casamento e volta pra sua ex E volta pra sua ex Apreensivo e produções E dois produções Tamo junto Bem feito pra mim Quem mandou não dá valor A um homem perfeito Lindo, dedicado e muito direito Falando nele, olha só ele chegando Mas os seus olhos não estão brilhando Esse homem não pode se casar com ela Ele ainda me ama Ele não gosta dela Não posso te perder mais uma vez Cancela o casamento e volta pra sua ex Esse homem não pode se casar com ela Ele ainda me ama Ele ainda me ama Ele não gosta dela Não posso te perder mais uma vez Cancela o casamento e volta pra sua ex E volta pra sua ex Hoje eu fiz amor Chorando, imaginando Quem tanto amei Pensei que eu já tinha superado Mas percebi Que me enganei O beijo na boca Não me excita O toque na pele Não arrepia Tá tudo errado A cama ocupada E a vida vazia A porra do meu coração Me odeia Te ama Ele não aceita Outra pessoa na minha cama A porra do meu coração Me odeia Te ama Ele não aceita Outra pessoa na minha cama A porra do meu coração KFB Produções E Fábio C10 Tamo junto O beijo na boca Não me excita O toque na pele Não arrepia Tá tudo errado A cama ocupada E a vida vazia A porra do meu coração Me odeia Te ama Ele não aceita Outra pessoa na minha cama A porra do meu coração Me odeia Te ama Ele não aceita Outra pessoa na minha cama A porra do meu coração Do que adianta a gente dormir juntos? Se os nossos sonhos são tão diferentes Do que adianta um beijo de oi Se as vocais se tocam Mas não se sentem Tá vendo aí? Eu falando com você Você no celular Pra ter um pouco de atenção Vou ter que te ligar Eu tô com saudade da gente Eu vou mandar um zap Pra ver se você dá um pouco de valor Eu vou mandar um zap Pra avisar que minha saudade Tá acabando a bateria E não tem carregador Eu vou mandar um zap Pra ver se você dá um pouco de valor Eu vou mandar um zap Pra avisar que minha saudade Tá acabando a bateria E não tem carregador Zero por cento de amor E não vai ter carregador Se sim é divulgações E Alcione e Paredão Segura, bebê Do que adianta a gente dormir juntos? Se os nossos sonhos são tão diferentes Do que adianta um beijo de oi? Se as vocais se tocam Mas não se sentem Tá vendo aí Eu falando com você Você no celular Pra ter um pouco de atenção Vou ter que te ligar Eu tô com saudade da gente Eu vou mandar um zap Pra ver se você dá um pouco de valor Eu vou mandar um zap Pra avisar que minha saudade Tá acabando a bateria E não tem carregador Eu vou mandar um zap Pra ver se você dá um pouco de valor Eu vou mandar um zap Pra avisar que minha saudade Tá acabando a bateria E não tem carregador Eu vou mandar um zap Eu vou mandar um zap Pra ver se você dá um pouco de valor Eu vou mandar um zap Pra avisar que minha saudade Tá acabando a bateria E não tem carregador Zero por cento de amor E não vai ter carregador Eu vou mandar um zap Eu vou mandar um zap E logo hoje que eu tava bem Sem nenhuma saudade de você Aceitei aquele convite pra beber Deu tudo errado Deu tudo errado Olhei pro lado Eu vou mandar um zap E eu vou mandar um zap E lá de coração E lá de coração E lá de coração Cachorro E lá de coração Cachorro E lá de coração, cachorro solta aquele urbão Foi sumido, tu tava perdido, né? O que aconteceu, neném? E foi enganado, sentiu o gosto Aí lembrou de mim, quer voltar de novo Nem vem, não tem volta, não Pode chorar, se humilhar, que agora é problema teu Quem não quer sou eu, ou quem não quer sou eu Pode chorar, se humilhar, morrer de me ligar Eu não vou mais voltar, eu não vou mais voltar Só de maldade, eu não vou bloquear Paredão, tiço, não me rosa E fica pra o CD Foi sumido, tu tava perdido, né? O que aconteceu, neném? E foi enganado, sentiu o gosto Aí lembrou de mim, quer voltar de novo Nem vem, não tem volta, não Pode chorar, se humilhar, que agora é problema teu Quem não quer sou eu, ou quem não quer sou eu Pode chorar, se humilhar, morrer de me ligar Eu não vou mais voltar, eu não vou mais voltar Pode chorar, se humilhar, que agora é problema teu Quem não quer sou eu, ou quem não quer sou eu Pode chorar, se humilhar, morrer de me ligar Eu não vou mais voltar, eu não vou mais voltar Só de maldade, eu não vou bloquear Música Hoje eu paro e olho, penso e volto Que a gente não teve nenhuma foto Tinha nenhuma história pra contar Com você eu não passei de fase Nós dois foi além do quase Era melhor eu me arrepender do que não arriscar Mas eu nunca vou saber porque não quis tentar O que me mata é esse sim Se você ainda estivesse aqui Se nós dois ainda existisse O que me mata é o sim Se você ainda estivesse aqui Se nós dois ainda existisse Se tudo fosse diferente Nada dava igual Mas você não altera o final Com você eu não passei de fase Nós dois foi além do quase O que me mata é o sim Era melhor eu me arrepender do que não arriscar Mas eu nunca vou saber porque não quis tentar O que me mata é o sim Se você ainda existisse Se você ainda estivesse aqui Se nós dois ainda existisse Se nós dois ainda existisse O que me mata é o sim Se você ainda existisse Se você ainda estivesse aqui Se nós dois ainda existisse Se tudo fosse diferente Nada dava igual Mas o sinal altera o final Trocou a marcha de núpcias A igreja abriu as portas Os convidados chorando E o seu pai te levando E a sua mãe só chorando O Bernardinho e a Ana Levando as alianças Só de olhando nervoso Pressão 18 por 8 Sintomas de quem ama Mas tem algo de errado Um matrimônio que era pra ser meu Eu tô te convidada Esse casamento só tem um defeito Essa aliança não é pro meu dedo E não vai ser pra mim O seu aceito Se eu aceito Esse casamento tá com a noiva errada Era pra ser aí do seu lado Agora vou ter que sofrer calada Felizes para sempre Pra sempre Largada O Bernardinho e a Ana Levando as alianças Só de olhando nervoso Só de olhando nervoso Pressão 18 por 8 Sintomas de quem ama Mas tem algo de errado Um matrimônio que era pra ser meu Eu tô te convidada Esse casamento só tem um defeito Essa aliança não é pro meu dedo E não vai ser pra mim O seu aceito Se eu aceito Esse casamento tá com a noiva errada Era pra ser eu Aí do seu lado Agora vou ter que sofrer calada Felizes para sempre Ou pra sempre Largada Você manda um aviso Pro meu coração Que tava passando Só de visita Que o lance A ser passageiro Que o haver navios Cairia perfeito Pra mim Lavei a roupa de cama Mas o infeliz do teu cheiro Tá entranhado em mim Dei geral na casa toda Mas o meu coração esqueci Fui no supermercado Comprar alvejante Que o meu acabou Mas o material de limpeza Limpa a sujeira Não limpa amor Lavei a roupa de cama Mas o infeliz do teu cheiro Tá entranhado em mim Dei geral na casa toda Mas o meu coração esqueci Fui no supermercado Comprar alvejante Que o meu acabou Mas o material de limpeza Limpa a sujeira Não limpa amor Cê não avisou Pro meu coração Que tava passando Só de visita Que o ânsia Que o haver navios Cairia perfeito Pra mim Lavei a roupa de cama Mas o infeliz do teu cheiro Tá entranhado em mim Dei geral na casa toda Mas o meu coração esqueci Fui no supermercado Comprar alvejante Que o meu acabou Mas o material de limpeza Limpa a sujeira Não limpa amor Lavei a roupa de cama Mas o infeliz do teu cheiro Tá entranhado em mim Dei geral na casa toda Mas o meu coração esqueci Fui no supermercado Comprar alvejante Que o meu acabou Mas o material de limpeza Limpa a sujeira Não limpa não E vai, vai achando Que não vai doer Que vai ser molezinho Esquecer Se prepara Que tu vai sofrer Viu bebê? Vem! Quando a balada acabar Quando o teu corre passar Quando a ressaca De saudade implorava o mim Não esquece Que eu te avisei Que iria ser assim Cê pode me evitar Pode me bloquear Mas não vai conseguir Me delatar do coração Cê pode até beijar Depois vai ligar Querendo aquela nossa Revoada no caixão Fazendo dom 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 Fazendo dom 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 Fazendo dom 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 Fazendo dom 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 Para Dom Brudão E acervo News Esquece bebê! E vai, vai achando Que não vai doer Que vai ser molezinho Esquecer Se prepara Que tu vai sofrer Quando a balada acabar Quando o teu corre passar Quando a ressaca De saudade implora por mim Não esquece Que eu te avisei Que iria ser assim Cê pode me evitar Pode me bloquear Mas não vai conseguir Me delatar do coração Cê pode até beijar Depois vai ligar Querendo aquela nossa Revoada no caixão Fazendo dom 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 Entre ele o que os amigos falam Eu vou anotar num caderninho A conclusão que eu tirei lá em casa O tanto que ele beija, o tanto que ele ama O tanto que é bom tá com ele na cama Dormindo comigo de coxinha e pijama Faz tudo isso e ainda me ama Balada não beija, balada não ama Balada não geme gostoso na cama Balada não dorme de coxinha e pijama Você ama ela, mas ela não te ama Balada não beija Balada não geme gostoso na cama Balada não dorme de coxinha e pijama Você ama ela, mas ela não te ama Balada não beija O tanto que ele beija, o tanto que ele ama O tanto que é bom tá com ele na cama Dormindo comigo de coxinha e pijama Faz tudo isso e ainda me ama Balada não beija, balada não ama Balada não geme gostoso na cama Balada não dorme de coxinha e pijama Você ama ela, mas ela não te ama Balada não beija, balada não geme gostoso na cama Balada não dorme de coxinha e pijama Você ama ela, mas ela não te ama Balada não beija Balada não geme gostoso na cama Balada não dorme de coxinha e pijama Você ama ela, mas ela não te ama Balada não beija E você jurou que iria terminar com ela Que era só questão de tempo Que tava esperando o momento certo pra acabar Eu tô cansada desse amor no sigilo Tô desistindo desse caso dividido Eu não vou deixar você brincar comigo Cansei Promete mas nunca me assume Amante também sente ciúmes Amante também sente ciúmes Cansei Promete mas nunca me assume Amante também sente ciúmes Amante também sente ciúmes Ser enganada é meu pior costume E você jurou que iria terminar com ela Que era só questão de tempo Que tava esperando o momento certo pra acabar Eu tô cansada desse amor no sigilo Tô desistindo desse caso dividido Eu não vou deixar você brincar comigo Cansei, promete mas nunca me assume Amante também sente ciúmes Amante também sente ciúmes Cansei, promete mas nunca me assume Amante também sente ciúmes Amante também sente ciúmes Ser enganado é meu pior costume Amante também sente ciúmes Amante também sente ciúmes